Bom dia, nenéns. Ódio. Não teve rolê ontem. Não teve cestor. Foi o deitor. Deitei e dormi igual uma pedra. Não me arrependo. Eu faria de novo? Não me arrependi sim. Queria ter saído. Queria ter bebido, mas dormi. Não, eu disse, né? Vou tirar um cochilinho antes de sair, né? Porque aí não corre o risco de ter sono no meio do rolê. E aí eu tenho que vir pra casa. Botei o despertadorzinho. Quem disse que eu ouvi o despertador? Gente, eu acordei hoje. Eu não cestei. Cês acreditam que isso aí é absurdo. Mas eu tô vendo que a minha conta precisa respirar um pouquinho. Cês viram que ela caiu essa semana. Eu não vou gravar aqui hoje, tá? Porque eu tenho que deixar um dia sem gravar, sem histórias, pra voltar com tudo. E é recomendação das pessoas que trabalham lá. Então como eu disse a vocês que ia ficar naquele outro Insta lá, eu vou ficar nesse Insta aqui hoje. Não é querendo seguidor, é só uma questão de eu não ver minha continha caindo de novo. Eu vou deixar ela respirar. Aí eu vou deixar aqui sem histórias hoje, só esses quatro mesmo. Depois eu apago. Eu vou ficar nessa conta aqui, tá? Então eu tô indo deixar a Leide em casa. Mais tarde tem rolê com a Leide, tá? E aí eu falo com vocês. Mas deixo aqui desde então. Um bom sábado pra todo mundo. Que eu pode saber se eu abençoe vocês, tá? E nesse Insta aqui, eu volto ou amanhã ou segunda. Tá bom? Um beijo. Sem o resultado. Eu amo essa música. Eu amo essa música. E essa música da vida. jeder! Vamos pra eu ativar. Uma boca! Eu ia fazendo amizades tudo. Eles crescem tão rápido. Fiz quatro meses ontem. A gente vai ter que trocar fogo nesse... Rapaz, pera aí, olha, vê só, vê só, eu tava pensando, é, eu tô aqui em Vilar, sabe, o som lá, eu não gosto muito do som de lá, entendeu, barão, aí, o que é que eu tô dizendo, se você quiser, se sabe, você vai tocar sábado que vem, não? Vé, vou, vou, não, se você quiser ir lá, eu até falei com mim no outro, aí você ia pra lá, levava DJ também, se quiser levar, entendeu, se quiser levar uma galera, é, a gente vai pra lá, tem um camarotezinho lá, bota um camarote lá, e você... Rapaz, faça isso, lembra de jogar na piscina, bora, filho, ele não desmerece, não vamos se misturar com essa gentalha. Ô, vai pra Udi, Vitória Regia, com essa roupa aí, Vitória Regia. Juliana, você é muito brega. Brega é você. É você, olha os peitos pra fora aí, minha nossa senhora, é não, tá bonita, que agora eu vi que a loja é da sua amiga, tá linda essa roupa, tá linda, tendência, né? Ela é super feia. Não tá parecendo um teletubbies. Esse teletubbies é foda, meu irmão. E a junta, ela é boga, né? Aja. Olha, tu vai sair assim, é? Ô, tô feia? Não. Não, assim. Bom, a Inês, a cabeça dela já criou tudo, não, para, não é que ela tá horrível, que ela tá feia, que ela vai pra lá na rua e sair assim. Claro. É só essa pergunta, tu vai sair assim, é? A pessoa dizendo que o outro tá parecendo um teletubbies, roupas, ó. Tu vai sair assim, é? E camisola? Pronto. Eu tô linda. Isso é o quê? Um romba aí, isso é uma moda, um rombo... Olha, essas modas de vocês, tá muito feia. Ai, gente, eu não consigo não gravar, mas eu tenho que ficar sem gravar, gente. Porque eu sou assim, mulher viciada no Instagram, hein? Porque eu sou assim, viciada. Não consigo não ficar sem postar um Instagram, hein? O povo tem que ver o que eu tô fazendo, tem que, tem que, é, tem que, é, tem que acompanhar. E o pior que agora que eu tô com dois Instagram, eu tô com a peste nesse e no outro. Então, vocês vão daqui me engolir em dose dupla. Ai, gente. O que que essa mulher tá fazendo? Mulher, sai daí, mulher. Eita, meu Deus do céu. Mulher, tu faz o arte! Repara, toda reganhada. Sai daí, mulher. Meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu, mais um processo pra conta falando do povo, repara. Repara, vou só aguardar os advogados ligados pro meu pai. Olha, me perguntaram bem assim. Tu não tava chorando por macho um dia desse, Álvaro? Estava! Peguei as lágrimas e usei de lubrificante. Agora eu faço outra coisa. Só tomo no foréco, dininho. O que que tá falando aí? E daí? O que que você tem a ver com isso? Oxi! Cala a boca! 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 Menina! Do nada, o Rico me deu um arroba. Ele quer alguma coisa. O Rico me deu um arroba, ele quer alguma coisa. E eu vou dar, que eu acho que é outro de volta. Gente, quem não conhece o Rico ainda, eu vou deixar aqui o Instagram dele. Pode seguir que vocês vão amar. Vai ter o show dele aqui em Maceió também, dia 20 de setembro. Lá no Teatro Gustavo Leite. Vai no meu Instagram dele que tem todas as informações. Eu vou deixar que vocês seguirem, pode seguir com força. Vocês vão gostar do conteúdo. É muito, muito, muito engraçado. Eu me diverti a horrores. Jogaram uma bomba no cabaré. Voou pra todo canto um pedaço de mulher. Jogaram uma bomba no cabaré. Voou pra todo canto um pedaço de mulher. Jogaram uma bomba no cabaré. Voou pra todo canto um pedaço de mulher. Olha, cadê Álvaro? Minha cabeça de caixa d'água Derrubaram o Instagram dela também Menino rostão, cadê ela, hein? Quando eu fui ver meu rosto de caixa d'água De favela Eu disse, eu não tô enxergando Usuário não encontrado Álvaro, cadê?